Música Com a proposta de conhecer as principais demandas de cada região do Estado, sugerir soluções e também monitorar propostas, o CREA Minas, em parceria com a Ouvidoria Geral do Estado, criou uma série de 12 encontros regionais, Políticas Públicas e Corresponsabilidade Social, uma das importantes contribuições do Conselho para a Sociedade Mineira. Além de melhorar a qualidade de vida mineira, dos mineiros, é uma oportunidade que foi dada aos mineiros de estar discutindo os problemas que afligem a toda a sociedade, porque à medida que a população vai crescendo, os problemas vão crescendo também. E esta importante contribuição se consolida nos números. Foram 60 reuniões preparatórias, que envolveram em torno de 6.500 participantes em 77 palestras. No total, foram apresentadas 1.248 propostas, distribuídas entre os cinco eixos temáticos discutidos durante os encontros. Alimentos, 205 propostas. Impactos da chuva, 147. Meio ambiente, 289. Rodovias, 301. E urbanicidade, 306 propostas. E esses principais, eles praticamente focam em todos. Por exemplo, queria discutir segurança. Mas segurança está muito focada na cidade. Todos os assuntos são interracionados. O que quer dizer que o assunto é abrangente. Por exemplo, alimentos. Alimentos, as estradas impactam os alimentos, a produção dos alimentos. Então, tudo interligado. Então, o assunto, os eixos temáticos facilitou um pouco a discussão. Dirigir um pouco mais e focar um pouco mais. O projeto foi dividido em duas etapas. A primeira, das reuniões, que resultaram na elaboração de 12 cadernos de propostas, entregues no fim de 2013 ao então governador de Minas, Antônio Anastasia. E também repassados às prefeituras, aos profissionais registrados no Conselho e aos inspetores. A segunda fase, que começou este ano, é a de monitoramento. Para Maurício Fernandes, cabe agora ao Conselho monitorar e, principalmente, cobrar das autoridades nessa fase de transição do governo que as ideias saiam do papel e possam ser colocadas em prática. Então, todos sabem quais são os grandes e reais problemas do nosso Estado. Então, com essas propostas, vão poder fazer planos de governo, estudar e saber o que tem que ser feito para melhorar a qualidade de vida do nosso Estado. Os problemas estão impactando o nosso Estado. Então, essa foi uma grande contribuição que foi dada. E agora, nós precisamos agora de começar a acompanhar a execução dessas propostas. como que vai fazer, sabe? E começar... E o grande vantagem também, nós precisamos de começar a mobilizar a sociedade de uma maneira que todos comecem a cobrar também. Não só o CREA, mas toda a sociedade começar a cobrar do governo a execução dessas propostas, entendeu? Valeu!